Nos meus tempos de criança Da primeira namorada Do primeiro vento a medo A tanto de lembrança e de saudade Do tempo que se foi tão cedo Tanto tempo faz, lembre-se de saudade Meus primeiros carnavais Os postos serpentinas Palhaços, colombinas Outro ódio, suja tarde No centro da cidade Havia rei, vira Isabel Batalhas, corações Com o almirante e os santarás Que a gente era feliz Nos sonhos de papel Dos carnavais que não vem mais Nos meus sangres de criança Quatro, tanta coisa boa Nos sonhos, ilusões e da lembrança Da vida que eu levava à toa Da primeira namorada Do primeiro vento a medo A tanto de lembrança e de saudade Do tempo que se foi tão cedo Tanto tempo faz, lembre-se de saudade Meus primeiros carnaval Meus primeiros carnavais Os postos serpentinas Palhaços, colombinas Outro ódio, suja tarde No centro da cidade Havia rei, vira Isabel Batalhas, corações Batalhas, corações São o almirante e os santarás E a gente era feliz Nos sonhos de papel Dos carnavais que não vem mais Dos carnavais que não vem mais